Aula de aula 50 a 50 não é uma hora e meia 50 a 50 dá uma hora e 40 E a aula não tem uma hora e 40 Ela tem uma hora e meia Então eu não vou gravar até o fim da segunda sessão Eu vou gravar até 40 minutos Porque daí 50 mais 40, uma hora e meia Entendeu? Então a lógica é essa Mas voltando, antes de explicar a minha letiva E agora eu vou explicar a minha letiva daqui um momento Só para finalizar aqui o debate O expurgo A, sei lá Como é que é a palavra? Reflexão Catarse Quando você começa a falar E lavar roupa suja para si mesmo Então o ponto central é Eu estou fingindo que estou dando aula Para uma classe que está fingindo que está tendo aula O resultado consolidado disso eu não sei qual é Eu estou aqui Eu estou aqui em uma situação Um tanto quanto desgastante Como eu falei, muito, muito violenta É uma violência contra o professor É uma violência contra o aluno Mas eu acho que até chega a ser mais contra o professor Nesse sentido porque Para o professor É um trabalho vão É um trabalho fútil Para o aluno ele não necessariamente tem que interagir com o trabalho fútil Então ele pode se libertar ou fugir Dessa circunstância Ele tem como contornar o bug do sistema Que é dar migué Dar migué a contornar Levar nas coxas O professor Ele até pode dar alguns migué Que nem eu vou dar Não vou ter como não dar Nas aulas de orientação de estudos Nas aulas de projeto de vida Nas aulas de letivo Eu vou dar aula mesmo Gravando e dando aula Mas na orientação de estudos Não vai dar certo não Eu não consigo dar aula Eu tentei Eu não consigo dar aula de orientação de estudos Sem aluno Assim é impossível Mas então Então eu vou fazer o que eu puder Vai ficar gravado Não sei se vai ser deletado depois Eu vou tentar baixar se for possível Se não for possível também esquece Aí já era Para os alunos Eles podem assistir de maneira assíncrona ou assíncrona Teve uma coisa que aconteceu ontem Eu vou relatar Que é uma curiosidade Que foi uma coisa Para vocês terem ideia do fundo do poço Tem uma peculiaridade nesse programa Do Centro de Mídias Que é a seguinte Se você ficar logado nele um dia inteiro E você acessa ele do navegador Do computador E você começa a dar aula Ele deixa você estar logado Ele joga você para dentro do sistema Só que quando você tenta dar aula Ele dá um bug no timer E um bug na configuração do vídeo Tipo quando você configura o vídeo Para você lançar o vídeo e ficar ao vivo Você configura ele com o título Com a ubimestre Com a matéria E com as habilidades que é do dia ali Que você vai estar trabalhando Eu normalmente não estou configurando a habilidade Ainda porque a habilidade É uma coisa mais De focalizar o conteúdo do curso Eu estou introduzindo o curso Eu não estou dando habilidade nenhuma A não ser conversa É o que aconteceu Eu deixei ligado no PC 24 horas E o sistema Ele me permitiu Acessar o sistema Começar a gravar o vídeo Começar a dar aula E eu estava ao vivo Eu via no celular Que eu tenho o feedback Que eu entro na sala Com uma outra conta no celular E eu percebo o retorno Vejo se está falando o áudio Eu vi o retorno no celular E eu estava ao vivo Então eu pensei Deve estar gravando Só que estava sem timer Eu achei estranho Estar sem timer Deve estar gravando Tanto é que eu falava várias vezes no vídeo Não sei se está gravando Não sei se está gravando Estava dando aula para a parede Mas não sei se está gravando Mas estava dando aula Porque era a minha função Minha horária e minha função Estou cumprindo a minha função Acontece Aí o sistema Depois que eu terminei a aula Ele não registrou o meu login E ele não gravou o vídeo O vídeo não ficou gravado Nem no repositório Eu dei aula Para zero pessoas E zero pessoas Vão assistir depois Porque a aula não ficou gravada Eu cumpri o meu horário E eu não sei se o meu horário Vai ser registrado ou não Eu não vou gravar essa aula de novo Não vou fazer uma aula de reposição Nem lascando Essa aula já aconteceu Se o meu timer aqui Que é o meu momento de registro De entrada e saída Do centro de mídias Não foi computado Porque eu não sei se aquele bug Computou a minha presença Eu vou levar Bolinha O que é bolinha? Quando você perde aulas no dia É uma falta parcial Eu vou levar um monte de bolinha Porque eu perdi cinco aulas Nessa brincadeira Gravei cinco aulas Tentei gravar cinco aulas ao vivo E não deu certo Vou levar cinco bolinhas De graça assim Porque eu não gravei o vídeo O vídeo não gravou Porque o sistema é bugado O que acontece? Toda vez que eu entro no sistema Depois de um dia De vinte e quatro horas Eu tenho que resetar Sair do sistema E fazer o login de novo Pôr o meu login e minha senha Quando eu faço o login e senha Eu entro no sistema O sistema reconhece Que eu estou lá dentro E me capta na hora que eu for gravar O timer Que é esse negócio de cinquenta minutos O timer ele está habilitado Se o timer está habilitado Está gravando Você está gravando A aula fica para ser registrada Para o repositório E nisso Ontem eu não sabia disso Ninguém me explicou Eu também não fui atrás De muita informação Esse é pecado meu Mas eu vacilei E no meu login Que o sistema aceitou o login Eu estava vendo as salas Eu podia digitar no chat Eu podia ver ao vivo O meu retorno E no meu login no sistema Ele não gravou Na hora que eu efetivei a aula ao vivo E quando eu fiz a aula E eu fiz a aula As duas Eu fui burrice minha também Não ter deslocado Deslogado e delogado de novo Mas na minha ingenuidade Na minha neubice Na minha No meu vacilo Eu dei Cinco aulas Cerca de Quatro horas de aula Mais ou menos Quase quatro horas de aula Pouco menos de quatro horas de aula Para ninguém E sem gravar Ou seja, nem os alunos vão poder ver A aula gravada posteriormente Foi assim A coisa mais imbecil Mais surreal Eu estou registrando isso Porque eu sei que está gravando Foi a coisa mais humilhante Uma das três coisas mais humilhantes Que eu já fiz na minha vida E eu já fui muito humilhado na minha vida Eu tenho umas histórias sociais Assim de humilhação De entrevista de emprego De relação com amigos Com relação afetiva Eu já fui muito humilhado na minha vida Mas isso entrou no meu rank 3 Cara E numa posição complexa Ainda não sei se eu deixei Em terceiro ou segundo Não sei se foi o pior Porque não doeu tanto Assim na verdade Em sentido de dor Não doeu tanto De raiva sim De rancor sim Mas não doeu tanto Que nem outras humilhações Que eu senti Então Bola pra frente Entendeu? Sim, já era Mas eu fiquei quatro horas Gravando uma aula Que não foi gravada Lindo Lindo E culpa do sistema Que o sistema é falho Mas culpa minha também Em parte Porque eu não sabia também Eu vacilo meu de De pesquisar Ou de Me tocar Eu não me toquei Não podia ter me tocado Que tava dando merda Porque eu tava com um timer ali Eu fui sem timer e tudo Pensei Ah, deve ter atualizado o sistema O sistema muda mesmo Eu vi que mudou alguma coisa aqui Deve estar diferente Tanto é que tem uma curiosidade Que eu queria testar Eu não consigo transmitir A aula ao vivo pelo celular Não consigo Só consigo pelo PC Pelo PC você entra no site E consegue transmitir Pelo celular não vai Então eu não posso dar aula de celular Eu não posso dar aula do busão Eu não posso dar aula do médico Eu não posso dar aula De um lugar diferenciado Eu só posso dar aula Da minha casa ou da escola Que tiver um computador Ligado à conexão de internet Pra poder gravar a aula E tals É isso Eu acho que a conexão de internet Não é patrocinada Nesse aplicativo aqui Na... Eu não tenho certeza No celular É patrocinado Você entrou no centro de e-mail Você entrou na sede Que é um outro lugar lá Você não paga a franquia do celular Você lá tem a sua franquia de internet E você não vai usar E não vai gastar ela É uma internet gratuita É um sistema Bonificação Não sei como é o nome que eles fazem É patrocinado mesmo Aqui no computador Não é minha internet É minha rede Então eu estou pagando Pra dar aula E eu não posso Não tenho versatilidade Eu sei que é ruim De dar aula no celular Por vários motivos A banda de 4G Não dá conta A... A oscilação Faz cair muito O vídeo Não tem estabilidade Não tem... Não tem estrutura Hardware Não tem software Pro celular conseguir gravar a aula O celular é inferior Ele é incapacitado Pra você conseguir Dar conta de uma live De uma live aula E eu entendo Mas jogar só pro PC Deixa você limitado Deixa você aprisionado Você fica vinculado A rede Ao mecânico A parte material Da estrutura de aula O que faz parte Numa sala de aula Onde você tem Lousa Gisca Cadeira Alunos E tal Porque você está Vinculado a um ambiente Então a sala de aula virtual É uma sala de aula Vinculada a um ambiente Microfone Câmera Computador E se eu não tivesse Microfone Nem câmera Nem computador Onde eu daria essa aula? Tem gente que não tem Tem professor que só tem celular E não tem notebook Ou computador Não é uma coisa Que todo mundo tem Aluno mesmo Pouquíssimos alunos Tem computador Hoje em dia Não está na moda Ter computador Está na moda Ter celular Celular é um bom brilzão Serve para tudo É Mil e uma funcionalidades Computador Que também é assim Mas ele é muito mais Pesado Ele é um Periférico Não é periférico Com o sol Ele é fixo Ele não é uma coisa Que você vai ficar Andando com ele Tirando notebook Mas notebook até dá Até certo ponto dá Mas Se eu não tivesse O abicão Microfone E tivesse pego As aulas de expansão Eu não estaria dando As aulas Tem esse ponto também Porque eu teria que Adquirir os produtos Que não vai ser Financiado pelo governo Para eu vir para a minha casa Instalar a câmera O webcam O computador Eu vim na minha casa Para dar aula Ou ir para a escola Já tentaram dar aula na escola Sem microfone Sem webcam Usando aqueles notebook Porcaria do governo Eu tentei A primeira aula de extensão Que eu dei esse ano Foi assim Sabe o que acontece? Tem barulho de fundo É quase inaudível Para os alunos Que estão vendo a aula Aqui Vocês Público Conseguir prestar atenção Estava chovendo E tem barulho na escola Barulho de criança De educação física De secretaria Andança para lá e para cá E imagina a seguinte cena Todos os professores de extensão Digamos 10 professores Não tem sala de aula Para eles ficarem Porque as salas de aula Estão sendo ocupadas Pelos outros alunos Está no contrator Os 10 professores Tendo que dar aula No mesmo horário Das 2h30 Até as 4h A aula deles ali Um dá a eletiva Para uma sala Outro dá a eletiva Para outra sala Outro dá projeto de vida Outro dá, sei lá Orientação de estudos Todos tem que dar aula Ao mesmo tempo E no mesmo horário Na mesma escola Porque não tem equipamento Em casa para dar aula Em que lugar Que eles vão dar aula? No corredor? Na sala dos professores? Todo mundo junto? Conversando sem microfone De lapela Sem webcam Sem privacidade Um professor dando aula E o aluno ouvindo a aula Do outro professor do lado A quantidade de vozes Num ambiente Conflitando uma com a outra É surreal Já pensou nisso? O professor vai ter que dar aula Onde? Assim, quanto mais perto De uma sala de aula Mais barulhento Quanto mais perto Da secretaria De alguém conversando Mais barulhento 10 professores ao mesmo tempo No mesmo horário Dando aula Na escola É impossível A qualidade da aula Disminui Sim Você vai pro chão E a concentração E a dinâmica E passou a pessoa do lado E passou a conversar Com a pessoa Conversou com você E outras coisas Que acontecem Num ambiente não controlado Eu tô dentro do meu quarto Eu tenho esse tipo de estrutura Eu faço vídeo pro YouTube Eu sei como é Eu já te comprei o webcam Comprei o microfone Eu tenho meu canal do YouTube Eu faço constantemente Eu tenho a didática A didática de pronúncia De conversa Por live De conversa Sem público Ou com público Gravando vídeo Eu consigo fazer isso Professor não tem essa didática Falar sem gente ouvir Sem um público Pra interagir Sem um rosto Não é fácil Demora pra você ganhar Uma flexibilidade O meu primeiro vídeo no YouTube Se alguém viu Meu canal um dia É horrível É travado É bugado Aí você vê o milésimo vídeo Na verdade Tem bastante vídeo lá Mas você vê o quinquagésimo vídeo O centésimo O duzentésimo O trezentésimo E assim por diante Você vê que eu já tô mais confortável Igual eu tô agora Eu estou extremamente confortável Falando sozinho Se o vizinho estivesse aqui do lado Me ouvindo Foda-se Se a vizinha tá me ouvindo ali do lado Foda-se Se meu irmão estiver no quarto do lado Jogando LOL Porque tá de férias Ou alguma coisa assim Eu tô dando aula Foda-se Eu vou dar um jeito Eu vou conversar com vocês É tranquilo Agora Numa sala de aula Numa escola Com dez professores Ao mesmo tempo Sem lugar pra dar Esse negócio Um vai ter que ir pra biblioteca O outro vai perto da cantina O outro vai pra outro lugar Se é que a internet pega lá Ou eles se juntam Na sala de Pro... Como é o nome da sala de internet? De computador? Na sala do acessa Isso junta tudo na sala do acessa Porque é lá que estão os computadores Dez professores na sala do acessa Ah, vou pôr o fone de ouvido Beleza Você pode pôr o fone de ouvido Mas o microfone Ele não vai ser O microfone só seu O fone de ouvido é só seu Mas o microfone não é O microfone ele vai captar O áudio do ambiente Ah não Eu tenho um microfone aqui Que ele isola o áudio Do lapelo Ou de fone de jogador Aqueles microfones aqui Que você coloca aqui E tem um microfone aqui Que ele é mais Se ele é mais Fechado Talvez você consiga Talvez você consiga Isolar o seu ouvido Para você não estar ouvindo Os outros professores Para não te atrapalhar Ter um microfone Que capte apenas a sua voz E não o ruído externo Do ambiente Que não prejudique O ouvinte O aluno Na sala de aula Ouvindo a aula Talvez Aí talvez A aula dê certo Talvez com os dez professores Na mesma sala de aula Dê certo Ou seja O governo pensou nisso Na hora de efetivar Esse projeto Se tem estrutura material Humana Gerencial Não Ele pensou assim Joga pra casa O professor da aula de casa O professor tem filho Pequeno Adolescente O professor tem animal De estimação Cachorro Gato Eu não tenho Mas professores tem Eu sou social isolado Eu sou Quase o Rikikomori Não sou porque eu trabalho Mas eu tenho uma tendência De Rikikomori Quem não sabe o que é Rikikomori Pesquisa no Google Rikikomori Vê lá Eu tenho essa tendência Eu sou otaku Pôster Eu tava aqui nas costas Se eu não tivesse Embora eu consiga conversar Com as pessoas online Ou presencial Porque eu tenho uma dinâmica Social funcional Criada na Ferro e fogo A ferro e fogo Porque eu era bem alisco Bem Eu tenho fobia social Eu tenho fobia social E eu Eu me construí Pra conseguir me comunicar Mas voltando Se eu não tivesse O ambiente A sala Não tivesse parente Tivesse Filho Família É Filho brincando Se machucando É Rolando barranco É TV do marido Assistindo no horário Da minha aula É Música alta do meu filho Sei lá Barulho do vizinho Que aliás Os meus vizinhos Fazem muito barulho Hoje em dia Tá quieto Porque o vizinho Não sei se ele se mudou Ou se ele tá viajando Tô na dúvida ainda Eu não vi ele faz dias Mas os meus vizinhos São muito barulhentos O meu microfone Ele dá uma isolada Eu tenho um microfone de lapela Também que eu posso usar Pra dar uma isolada Ainda maior E eu consigo isolar Aqui configurando Aqui dá pra mim configurar A captação do microfone Pra o microfone de lapela Capturar o áudio Eu consigo mudar isso aqui Nas configurações Então é tranquilo Por isso Eu consigo Fazer que a voz E o áudio Estejam relativamente claros E eu consigo dar uma aula Com qualidade Estrutural Porque eu tenho uma estrutura Pra dar aula Aqui em casa Não na escola E se os vizinhos Estão ouvindo O problema é deles Eu tô fazendo O meu trabalho É que eu tô trabalhando Em casa Você não paga Pra trabalhar em casa Aí nesse ponto de vista O que é muito interessante Pensar Nem todo mundo tem isso E eu sou novo Entre aspas novo Tenho 32 anos Mas eu sou relativamente novo Uma pessoa de 50 anos Dando aula de extensão Tem muita gente na família Tem muito problema Pra resolver N problemas Tirando o ponto de internet Da falhar O ponto de energia falhar Tirando os alunos mesmo O aluno tem ou não Tempo disponível Ele tá ou não Fazendo um curso No mesmo horário Ele tá ou não Com o celular dele Foi roubado Não foi roubado Tem internet Não tem internet Mesmo a internet Sendo de graça No centro de mídias Tem outros agregantes ali Ah, bugou o celular Tá difícil Entre outras coisas Que acontecem na vida A mãe pode encher o saco O irmão pode encher o saco O cachorro pode encher o saco E em outras coisas Aula online De extensão É tão Tão sem noção Que dá Como eu falei Várias e várias vezes Imagina Que você tá atirando No seu pé Atirando no pé Normalmente pega um revólver E pá no pé Você não tá atirando Você não tá atirando Com o revólver O governo não tá atirando Com o revólver Imagina uma bazuca Norte-americana De derrubar A helicóptero Mira ela pro teu pé E perde o gatilho É esse o nível De estrago Que é a aula É uma bazuca no pé Eu não sei qual estrago É uma bazuca Eu sei que você não vai ficar vivo Eu sei que você vai explodir Seus órgãos Ou pra algum lugar Você não vai ter pé Lógico né Perna nem nascando Logicamente você vai morrer Não sei se é 100% né Nunca sabe Num milagre Qualquer sobrevive Mas assim É o nível De insanidade Das aulas online Pega a bazuca Mira E atira É isso Se tem qualidade Não Se tem dinamicidade Não Se vale pra alguma coisa Não Eu falei durante Essa Uma hora e pouco E eu falei isso Na aula anterior também Eu tô me repetindo aqui Várias vezes Porque eu tô dando duas aulas seguidas E eu consigo fazer isso Eu tô falando durante Quase três horas aqui Direto E o que eu quero dizer é É Irracional Não faz sentido Não é produtivo É contra Produtivo É contra Produtivo Pro aluno É contra Produtivo Pro professor Eu podia estar preparando aula Eu podia estar Estudando Eu podia estar dando aula presencial Numa outra escola Nesse instante Em vez de estar atribuído Online Tá atribuído por extensão Então é contra Produtivo Na carreira É contra Produtivo No psicológico É contra Produtivo No moral É moralmente Agressivo É moralmente Ofensivo Dar aula de extensão E eu estou sendo gravado Se alguém ficar puto Com o que tá ouvindo aqui E não for um aluno Porque pode ser Um pai Pode ser um diretor Pode ser um coordenador Pode ser Alguém da política Não interessa quem seja Eu tô falando o que eu acho Eu não tô sendo sincero Eu tô falando a verdade E agora Finalmente Falando da minha letiva O que é a minha letiva? Perdão mesmo Eu enrolei horrores Nessa segunda metade Pra chegar na minha letiva E agora eu tenho 20 minutos Pra falar dela Vamos lá Letiva O nome da minha letiva Eu sou formado em filosofia É A filosofia das palavras A filosofia das palavras Por que esse nome? Porque você não pode escolher a matéria E não pode escolher o professor E eu não posso oferecer Uma dinâmica plural Pra contemplar Todos os alunos Eu vou oferecer O que eu posso oferecer Os meus limites Pra que funciona A filosofia das palavras E esse título E esse conceito E essa ideia de letiva Pra ser um guarda-chuva Tudo que é palavra É discutível É conversável Essa aqui é uma caneta Você pode pensar infinitamente Sobre essa caneta A existência dela As complexidades De onde veio Pra onde vai Filosoficamente E infinitamente Mas você pode fazer o seguinte Cooperar com o professor E me trazer uma música Uma poesia Um conto Um filme Um anime Eu posso passar o anime aqui Pra todo mundo Eu fiz essa gambiarra Na aula anterior Eu até Tive um problema com a energia A régua de energia Que é conectada às tomadas Ela caiu E eu desconectei o computador Ele apagou Aí eu resetei tudo aqui Revoltei pra internet Voltei pra aula Mas fiz os testes Eu jogo meu microfone Na caixa de som E fico quieto Aí vocês vão ouvir Pela caixa de som O áudio do meu computador Porque tem um esquema De compartilhar a tela aqui Que eu posso compartilhar A aba do YouTube Ou a tela de uma PC Não é 100% Ele fica meio estranho Não dá pra me deixar A tela inteira De visão Mas Funciona Dá pra você ver Mais ou menos A legenda Talvez ouvir Pode ser dublado Não precisa ser uma coisa legendada Dá pra dar um jeito Quebrar um galho Como o celular A tela é pequena Talvez seja um pouco difícil Mas até certo ponto Dá pra você tentar Pelo menos Passar um audiovisual Passar um filme Eu passo Vocês veem Todo mundo vê junto Entendeu? Então tem esse esquema Então você aluno Ah professor A filosofia das palavras Vamos debater Fazer uma resenha coletiva Fazer um grupo de discussão De um filme De uma série Vamos Eu posso passá-la durante aulas aqui Para no minuto 20 Para no minuto 30 Continua depois Vamos fazer isso Você sugere A aula de vocês A dinâmica da minha aula É construída coletivamente Se vocês não sugerirem Absolutamente nada Eu pego uma poesia Eu pego um trecho de música Eu pego um anime aqui E passo pra ninguém E depois debato o anime sozinho Dando a minha impressão do anime Eu vou fazer isso Se não tiver aluno Se não tiver ninguém Eu vou dar a minha grade aqui Vou gravar ela Porque ela está sendo gravada O aluno que vê Assincronamente vê Se não viu Não viu Se viu Ou viu Comenta depois se quiser Se não quiser Não comenta Mas eu vou aqui Trabalhar De acordo com os meus princípios De acordo com as minhas De acordo com O conceito da minha letiva E o conceito da minha letiva É a filosofia das palavras Tudo que é composto por palavras É objeto de análise Da minha letiva Ou seja Tudo que é literário Tudo que é cultural Tudo que é transmitido Através da linguagem Principalmente a linguagem escrita Ou falada E audiovisual É objeto da minha letiva Os alunos podem sugerir O que quiser É uma letiva de entretenimento Ela avisa ser entretenimento Ela avisa ser aprofundamento filosófico Se você tiver interesse Em ver Sei lá Coisas que você Enfim Vai sugerindo aí Eu estou falando uma coisa importante também Que é tosquíssima Eu vou falar Se você quiser ver o meu canal No Youtube lá Que eu falo De análise de filme De série Análise de anime Que é o nome do canal É Roteiro da Vida YK Roteiro da Vida YK Eu faço as coisas lá É a mesma coisa que eu vou fazer aqui Review de anime e série Ou review de poesia E eu estou pensando em gravar essas aulas E lançar no meu canal Por quê? Porque dá conteúdo para o canal Eu estou com pouco tempo de livro Eu não estou publicando vídeo Eu posso pegar Fazer um review aqui De uma poesia E jogar no meu canal É uma aula Tanto do centro de mídias Quanto aberta Aberta para quem vê o canal E acessar Por que eu posso fazer isso também? Porque é uma boa ideia fazer isso Porque eu não sei Se a gravação do centro de mídias Vai ficar disponível Depois de vários anos Depois de vários meses Depois que a turma já estiver encerrado E eu não sei se dá para baixar Ainda vou descobrir se dá para baixar Eu falei isso já antes Eu vou tentar baixar os vídeos Mas se não der As minhas análises de filme e série Eu posso disponibilizar Gravando com o OBS aqui O plano de fundo O programa que eu posso usar aqui Gravando a tela do meu computador Gravando o áudio do meu computador E o que passa internamente a ela A ele Só talvez dê um problema no OBS No áudio e vídeo No seguinte modo Se eu gravar com o OBS Eu estou pensando alto aqui E o OBS capta o som do computador Se eu travar o microfone no OBS Ele não capta o som O microfone capta apenas o som do computador O som do computador Ele vai captar o som da mídia audiovisual do computador Mas o que eu falar no microfone Não vai ser captado Então no OBS Se eu interferir e fazer um comentário Durante o filme Enquanto o filme está rolando Não vai ser captado Vai ser captado apenas o filme Ou a coisa que estiver rolando Na tela do meu computador Tem esse detalhe Então no OBS A gravação do OBS Vai ser Seria problemática Pelo seguinte sentido também Se eu for subir no YouTube Um vídeo Gravado na tela do meu computador De direito autoral Eu levo strike no YouTube Então é problemático O que eu vou fazer? Eu vou gravar a minha interpretação no OBS A minha leitura A minha análise E não mostrar o audiovisual no YouTube Porque se eu mostrar o audiovisual no YouTube Eu levo strike Eu levo strike O canal cai Eu perco a conta do YouTube Eu perco a conta do Google A conta do meu e-mail Gmail Eu perco tudo Dá uns problemas ferrados Para o direito autoral Então devido a isso Se eu lançar no YouTube Ele vai ser menos Abrangente Mais limitado Do que se eu passar aqui A aula gravada No centro de mídias Que no caso Eu vou gravar a tela E vai ter O vídeo ali Aparecendo Então eu não vou gravar vídeos No OBS E o canal do YouTube Ele vai ser apenas a parte de debate A parte de elaboração De crítica De especulação De explanação De expansão Do conteúdo da aula E eu vou gravar Para poder Gerar conteúdo para o canal também Porque Eu estou mega atolado De tempo e de tarefa E não estou tendo tempo De fazer vídeo E eu quero manter o canal Movimentado Eu vou criar só um Criar um segmento no canal Só para isso E quem quiser conhecer os outros vídeos Também é só entrar lá Eu não estou recomendando Eu só estou falando mesmo Porque é uma coisa que Faz parte do meu Enfim Do contexto que eu estou dizendo Aqui nesse momento E é importante também Porque Eu posso fazer uma aula ótima Debatendo uma poesia Debatendo um conto Debatendo uma frase E se está aqui Apenas no centro de mídia Apenas os alunos Estão acessando elas Mas como eu falei Muitas vezes Os alunos não estão acessando Eu estou falando para a parede Se eu estiver gravando no OBS Pelo menos Um público Externo Um público da internet Da vida Pode ver esse conteúdo Pode ver essa aula É uma aula que existe Existe de verdade Na realidade Existe na materialidade do mundo Não é só uma aula dada Num programa fechado Que nem o centro de mídias Para alunos que não necessariamente Estão interagindo Ou estão ouvindo O que o professor está falando É uma aula aberta Isso é fundamental Isso é fundamental Isso é fundamental Fundamental mesmo E é isso que eu vou fazer Eu vou gravar isso E jogar para frente Grava com o OBS A tela do meu computador Que é um programa que eu uso aqui Para gravar os vídeos no YouTube Para fazer as dinâmicas Então é isso que eu vou fazer Pessoas para frente No decorrer desse curso De eletiva Com vocês Do segundo ano B Do LARTE Beleza? Tem mais alguns minutos aqui Na verdade 10 Para complementar essa aula Como vocês não estão comunicando com você E a única pessoa que está online aqui É a Julia Julia Prim Não sei o sobrenome Não está inteiro Mas obrigado pela presença Agradeço demais Mesmo que você não interage comigo Muito obrigado Você é o ente invisível Que vale a pena E me motiva A continuar dando essa aula E é o ente invisível Que me motiva A seguir em frente Como professor Nesse ar do caminho De pedras De lâminas De tortura Que é da aula De expansão Nesse modelo atual E essa obliteração Da eletiva Que é uma matéria Que até que era legal Eu gosto da ideia original dela Realmente gosto da ideia original da eletiva Eu acho que ela foi destroçada Pela logística E agora pela ingerência Do ensino Ela foi destroçada Mas eu agradeço demais, Julia Obrigado mesmo Mesmo que você não esteja ouvindo isso aqui Mesmo que você só esteja de corpo ali Fazendo o que eu falei que dá para fazer Grato Grato mesmo E que você nunca ouça Esse agradecimento Isso não faz mal Eu estou realmente agradecido E... Bom Nesses dez minutos finais Falei um pouco da eletiva É um guarda-chuva Vocês podem mandar qualquer tipo de tema Qualquer tipo de sugestão Eu vou colocar Pode ser filme e série Aliás Em uma das eletivas Que eu estou dando aqui Para o... Para o Laerte mesmo Para o... Segundo C Segundo C Um aluno me indicou uma série A série Ela é italiana E eu vi o primeiro episódio Eu vou jogar o primeiro episódio Para a gente debater Na próxima aula Que é amanhã A gente vai debater essa série Eu vou usá-la de ponto de fuga Para conversar temas internos da série Fazer um esquema que eu falei Que eu vou fazer aqui Vou gravar a minha caixa de som Com o microfone A gente vai conversar Junto a série Essa vai ser minha aula dinâmica E ele ativa Para o segundo ano C Porque eles já sugeriram um tema Sugeriram um tema A primeira aula deles foi interativa Tinha aluno Tinha três Tinha cinco alunos na sala Chegou até cinco Dentre os quais Pelo menos três Ou três ou quatro interagiram mesmo Ouviram a aula Eu agradeço muito Eles terem ouvido a aula E... Rendeu Rendeu Porque eu conversei com eles Eu expliquei a aula Foi bacana Se a aula funcionar A partir dessa semana Nas meses E se tornar uma live de Youtube Uma live de Twitch E vocês forem esse público Que interagem Funciona Mesmo essa aula Obliterada e bizarra Mesmo essa letiva Paradoxal e corrompida Funcionaria Ela não chegaria ao ideal De uma aula Mas ela chegaria A funcionalidade de uma aula Ela seria uma aula Nas coxas Mas seria uma aula Então se der tudo certo Nas próximas semanas Pelo menos em projeto de vida E pelo menos em letiva Que são aulas que dá Para serem dadas Com ou sem público Com ou sem público Eu consigo gravar A tela Para pôr no Youtube Ou gravar A tela do computador Para vocês interagirem Com o conteúdo Da meu desktop Do meu Do meu velho computador aqui É... Para dar dinâmicas Diversas de conteúdo Texto Poesia Música Posso passar um álbum inteiro De música aqui Para a gente conversar Sobre a letra Música nacional Música estrangeira Dá Dá de boas Suave Eu estou conectado Na internet Eu tenho um HD Eu posso baixar as coisas É suave Planejamento dinâmico De aula Suave Ainda mais que encaixa Com o que? Com o tema da letiva Porque ela foi feita para isso É... Então eu posso fazer Aí quanto a matéria De orientação de estudos Meu, isso aí vai ser o desespero Esquece Isso aí é o desespero em vida Eu vou descobrir Como é que isso aí vai funcionar E é uma matéria Muito mais responsiva Que exige muito do professor Prestar contas Porque eu tenho que prestar contas Com os coordenadores Com os outros professores Porque eu estou responsável Como tutor Tutor mesmo Guia Dos alunos No seu percurso escolar No seu percurso de aprendizado Essa é a ideia da matéria Quase impossível de ser dada online Eu não sei se vai funcionar Eu vou descobrir Do decorrer das semanas Dos meses Dos dias Dos tentativas e erros Dos acertos e erros Talvez eu mude completamente De opinião no fim Desse ano aqui Sobre esse método de aula Falar funcionou perfeitamente Os alunos interagiram Tá, vamos lá Fizeram a pergunta Cumpriram as atividades Se é que eu vou dar atividade Mas talvez eu dê algumas Fizeram as atividades Tiveram nota Estavam ali vivos Presentes Correspondendo Interagindo Foi um prazer dar aula Para vocês Fazendo live No centro de mídias Talvez eu fale isso Talvez Eu fale isso Talvez toda a minha crítica O meu rancor O meu górdio Nessa primeira semana Nessas duas semanas Que eu estou aprendendo A dar aula online Aprendendo a gravar As aulas Aprendendo a lutar Contra o sistema Chamado centro de mídias Talvez A impressão Que eu tenho Atena agora Seja suplantada E corrigida Pelo futuro E eu espero que seja Ou espero Assim Esperançosamente Que as coisas mudem Que as coisas Fiquem melhores Se não ficarem É tudo a tragédia Que eu descrevi aqui No decorrer de uma hora e meia Para essa sala E na hora e meia anterior Para outra sala E no outro dia Para outra sala Que eu descrevi Nenhuma delas Foi gravada Nenhuma foi registrada A minha opinião aqui É simplesmente Vozes no vácuo Vozes no além É limbo Eu não gravei isso aqui Dá um ótimo vídeo de Youtube Não que vá Eu nunca queira também Fazer esse tipo de polêmica Eu não gosto de polêmica É E eu faço uma coisa mais É centrada Reflexiva Crítica Eu sou uma pessoa Mais concisa Eu não fico jogando É Chamariz Gancho É Como é que é o nome? Clickbait Clickbait Eu não ligo Clickbait Eu não faço Clickbait Eu não trabalho com isso Eu estou aqui sendo sincero Eu estou aqui sendo Humano Falando tudo o que eu penso Sendo muito Mas muito aberto Com todo mundo que vier Me ouvir Se alguém me ouvi Se não ouvi É limbo Se não ouvi É Aconteceu E apagou-se na história Desapareceu no decorrer da história Ponto final Ponto final Acabou Assim Ninguém viu Ninguém ouviu Não aconteceu Está gravado Está deletado O banco de dados Do centro de mídias Ou do Youtube Ou sei lá Qual banco de dados Eles estão usando Foi limpo E atualizado Para ter mais espaço A minha videoaula Desapareceu E isso nunca aconteceu Se ninguém ouvir A aula nunca aconteceu Eu não vou gravar Se der para baixar Eu vou baixar Mas se eu não der para baixar A aula nunca aconteceu E está tudo bem Está tudo bem Aliás eu vou ver Se dá para baixar agora Porque eu tenho aulas gravadas Em outras salas Eu vou entrar no centro de mídias Com o celular E vou averiguar Se é possível Eu baixar um vídeo gravado Dentro do sistema Eu estou curioso com isso Eu gosto de pesquisar as coisas Não vou entrar nessa sala aqui Vocês são no 2B Eu vou entrar no 2C Eu vou entrar aqui nos vídeos Eu vou entrar aqui No aulas assistidas Vou clicar nela Ela vai estar aqui na tela Vou expandi-la Vou clicar aqui em cima Vou clicar em play Eu não estou vendo nenhum mecanismo aqui De baixar Eu tenho aqui um mute Para tirar o som Eu tenho aqui um expansor de tela Eu tenho aqui uma orientação de tempo No vídeo de 7, 14, 40 minutos Eu tenho aqui um diminuidor de tela Eu tenho aqui um botão Que eu não sei para que serve Mas sendo bem sincero As aulas não podem ser baixadas Eu não sei se esse repositório aqui Pode ser acessado No site Do Do centro de mídias E nesse site em específico Esse vídeo possa Por um milagre Poder ser baixado Se ele não pode ser baixado Ele está vinculado A rede Se ele está vinculado A rede Ele está preso No sistema do centro de mídias Se ele está preso No sistema do centro de mídias Você pode assistir ele De acordo com o login E senha Dentro do centro de mídias E no centro de mídias E ele não pode ser Armazenado Baixado Ou Backupado O nome é backup Você não faz um backup do vídeo Para outras estruturas Para outros lugares Para outros Você não pode upar Nenhum lugar Então isso é brutal Porque o aluno Ele só Só tem a liberdade De seguir as regras Do centro de mídias Mas eu vou quebrar um pouco Pelo menos em parte Essas regras Ao gravar a minha tela Com o OBS Nas aulas que vem Nas aulas Consequentes Provavelmente na semana que vem Depois que eu terminar Essas aulas introdutórias Já amanhã eu vou gravar Porque tem uma segunda aula Com o segundo C Eu vou gravar a aula deles Eu vou gravar a aula deles E eu vou Analisar as coisas lá E essa Gravação vai ficar No meu HD E eu vou jogar Na nuvem Vou jogar na nuvem Que eu posso jogar na nuvem E vou jogar também No Youtube Como um conteúdo extra Para as pessoas Que tiverem curiosidade E interagir com esse conteúdo Mesmo que seja um conteúdo Completamente alienígena Para quem não tem interesse No meu público Do canal do Youtube Que não são Não são alunos Que não são pessoas Engajadas Que não são pessoas Que estão vinculadas A esse tipo de Conteúdo específico Que é uma aula Voltada Para um público Muito particular Que é a minha classe E o meu curso Deletiva Do dia E da vez Então essa é a lógica Do negócio E é assim que eu vou fazer Se der punição Se alguém me punir No sentido de processo Se for demitido Se eu for agredido Por pais Por alunos Por profissionais Amigos e colegas Da coordenação Da área Da educação Verbalmente Ou fisicamente Ou constrangido Moralmente Ou qualquer tipo De linchamento Virtual Linchamento Nesses tipos Que estão acontecendo Muito hoje em dia Que é cancelamento A palavra é cancelamento Por eu ter sido sincero Nessas aulas aqui Que estão sendo gravadas Que elas não vão ser disponibilizadas Como eu acabei de falar Elas são vinculadas Apenas ao centro de mídias Como é que um aluno Pode gravar essa aula? Fazendo a mesma coisa Que eu falei Usar o OBS Jogar a aula para rodar E jogar o OBS Para gravar a tela Quando o OBS Grava a tela Ele grava a aula Quando ele grava a aula Ele tira aquela gravação Que é a tela de backstage Que é o background Que é o console No console No desktop Do Windows E eu posso mesmo fazer isso Eu posso pegar O meu OBS Bater aqui No repositório de vídeos Lançar o vídeo E ele ficar girando E o OBS Vai gravando o vídeo Ele vai gravando o vídeo Depois eu edito o vídeo Corta Eu posso até ir dar uma aula E deixar ele gravando o vídeo Enquanto o vídeo está rodando Eu tenho esse acesso De aluno E eu posso ver o vídeo No sistema Eu posso registrar Para mim mesmo Gravando a minha tela O áudio No Windows No desktop E fazer um Bem bolado É a mesma coisa Que eu posso gravar O som de fundo Do YouTube De um vídeo Que foi lançado Anos e anos atrás E eu posso gravar Várias coisas Eu vou fazer isso Talvez eu faça Para backupar Só para me manter O registro Desse meu desabafo Dessa minha catarse Desse meu sofrimento Nesse modelo De aulas online Para me manter A minha consciência limpa Se der certo Ou se der errado Se eu comer bola Aqui Ter falado besteira E se a coisa der certo Ou se eu não tiver Comendo bola E de fato For a catástrofe Que eu anuncio Que for o tipo De bazooka no pé Que eu falei várias vezes Tomara que dê certo Estou torcendo Para que a Guglia E os outros alunos Aqui que aparecerem O Gabriel Na outra sala Sei lá o nome De quem Na outra sala Vejam Aprendam Desenvolvam Elaborem E seja um negócio De diálogo Um negócio De via de mão dupla E produtivo Entre aluno e professor Isso é interessante Mas tudo isso é expectativa E agora o vídeo já deu O tempo que eu tinha falado Que ele ia dar Já estou aqui estourando O meu tempo Já deu uma hora e meia Eu vou cancelar essa sessão Cancelar essa aula Finalizar a aula Estou finalizando aqui Eu expliquei o projeto de vida Eu expliquei tecnologia Eu expliquei letiva Eu expliquei o que é aula de extensão Eu expliquei o que é aula de pay Eu expliquei as dificuldades logísticas De todas as coisas Eu expliquei o currículo O conteúdo material Das aulas Até falei um pouco De orientação de estudos Fiz um panorama psicológico aqui Repleto de elaborações E pensamentos E eu espero que Quem ouviu isso aqui Esteja informado Se não estiver informado Me pergunta Comunica-se comigo Estou aberto Manda e-mail Manda mensagem Vamos debater Quer fazer outros conteúdos Para as próximas aulas Manda para mim E eu vou responder E eu vou corresponder a vocês Corresponder quer dizer Que eu vou aplicar na aula E nas aulas A dinâmica Junto a filosofia das palavras Que é o tema da minha letiva E aí as pessoas Obrigado por me ouvirem Obrigado mesmo Para quem ouviu isso aqui Quem chegou a ouvir Pelo respeito Pela admiração Credo Palavra horrível Pelo respeito Pela presença Pela consideração Pela consideração Dimeração que se foda Pela paciência E pela força de vontade Porque chegou até aqui Entendeu? Obrigado demais Já estourei o tempo Estou saindo dessa sala Finalizando a aula Bom descanso Até a semana que vem Falou pessoal Até mais Tchau